Salve rapaziada, tô aqui pra indicar a LogTI, eu encontrei eles na Get Ninjas ontem, sábado A noite meu PC não tava botando Windows, fiquei bem preocupado, consegui encontrar o contato do Leandro Gato aqui Ele me atendeu super bem, super atencioso, me tirou todas as dúvidas e já agendou uma ida até lá no domingo mesmo Fui no domingo, duas horinhas, ele resetou minha máquina, deixou ela clean, zero bala, atendimento super confiável, super rápido E super eficaz, então tô aqui pra agradecer, valeu, LogTI, tamo junto